Bate! 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 Goal! Salve, Peixeiros com orgulho! Bem-vindos a mais um vlog do canal SFC 3. Este é o de Santos e Curitiba. Uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta. Matemática simples. O Santos precisa pelo menos um mínimo um gol para poder forçar depois o tempo extra na disputa de pênaltis. Qualquer outro resultado que não seja vitória nos 90 minutos é vaga para os Paranaenses. Maicon e Ângelo não vão jogar. Gustos foi expulso na outra partida. Então ele vai ficar no banco de reserva, vai estar auxiliado com o deles. Agora é promessa de bom público esquecer o fator por enquanto da arbitragem. Tomara que não tenhamos influências negativas novamente. Ele já sofreu muito sobre isso. esquecer aquele lance do Mattson no jogo anterior e demonstrar que a equipe evoluiu nas últimas duas partidas contra a Udkip e também contra o Cuiabá. Um grande jogo na Vila Belmiro no ano passado. Com essa vibe aí uma galera pelo menos em teoria lotando todos todos os pagos para Vila Belmiro incentivando como que vamos que é o Santos Maracos. Nem sabia se hoje conseguiria ingresso mesmo sendo sócio mas mesmo com o campista conseguir. não assim. muito pessoal. news A CIDADE NOVA 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 É isso aí, galera. Fim de jogo. 3 a 0, peixão classificado para as oitadas de final. É incrível como o futebol é lindo, né? De uma hora pra outra você xinga, e o outro você acaba exaltando. Hoje, no segundo tempo, que começou a tirar o primeiro e a equipe toda sem personalidade. a gente conseguiu abrir o placar com uma bola espirrada com o Marcos Leonardo, que era o único cara que tinha personalidade de chamar o jogo. Um time que até antes no primeiro gol tava todo travado. E foi uma questão de tempo depois da equipe se soltar. Tanto que o Mattsson, o povo já tava xingando tanto ele, parecia que ele tava lesionado, mas a mão queimando a língua com ele, fazendo o segundo gol na única chance, no único momento em que ele foi pra frente. Teve a sua pitidão lá de marcar o gol de cabeça como ele faz. Foi decisivo também, mas vale destacar também. Finalmente, nós temos um primeiro volante, um cara que é o nosso motorzinho, que é o Rodrigo Fernandes. O cara é um leão dele. Um leão. A torcida gritou o nome do Léo Batistão. No fim do jogo, gritou o nome do Lucas Pires, que foi bem no segundo. Fez um excelente jogo, tanto no primeiro quanto no segundo. Ele foi muito acionado na partida. O segundo gol foi no lançamento dele, de um lateral pra outro. Mas a torcida podia gritar o nome dele também, depois que ele saiu. Marcelo Fernandes, que tomou o lugar do Bustos, que embora ele tava lá com o auxiliar, mas era o Marcelo que tava auxiliando, o auxiliar do Bustos. Pra poupar, porque depois, nos 3x0, ele só tem um tumulto. O time do Curitiba já tava pilhado com o Gilberto de Olé. Então, até por uma questão de poupá-lo, tirou no Fernandes pra colocar, se não me engano, não sei se foi, talvez foi o Sandri ou o Camacho dentro aí. Não tô. Pra dar um apoio aí, pra garantir o resultado. É isso. Faltou, talvez, aquele ímpeto, certa conclusão de jogadas, mas a gente o compensou, acho que, na raça e na personalidade do time como um todo depois do segundo tempo. Daí, a conquista influiu, um gol do Fernandes, um golaço. Pra você ver aqui o vídeo que eu fiz de perenxutar, fez um golaço que deu números finais da partida. Olha, não é nada perfeito, mas, a equipe se sobressai hoje, através da, um senso coletivo na equipe, tá fechada, tá concentrada, um ambiente muito legal de se ver, em que pese aí, tá, ainda, há limitações no aneco, mas, a equipe, tá começando a dar liga. É muito cedo pra se afirmar, mas, esse time, merece todo o apoio da torcida pelo que fez no segundo tempo. então, é isso, galera. E agora, vamos esperar o próximo adversário, próximo jogo pelo Brasileiro, frente ao Goiás, onde a gente tá fazendo uma boa campanha também, seguido também da Sul-Americana, que vamos ter dois jogos pra decidir a nossa vaga aí, pra próxima fase também. E é isso, por enquanto, se você gostou, deixe sua curtida, sugestões e críticas, estou sempre aberto, e vamos que vamos. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima. Tchau,